O ator Juliano Cazarré e sua esposa Letícia anunciaram que estão à espera do sexto filho. Eles compartilharam um vídeo e na legenda escreveram Como nós sempre dizemos, a vida quer viver. Agora somos oito. Estamos esperando mais um bebê com muito amor. Celebrando e dividindo com vocês nossas conquistas, nossas lutas, nossa rotina. Tem mais um pãozinho no forno e que será recebido com muita alegria, muito amor e de braços abertos. A gente está muito feliz aqui, não sei se vocês já viram. A gente está grávida de novo, nós somos um casal aberto à vida. A gente sabia que isso podia acontecer e essa hora chegou. A gente já estava desconfiado e chegou. Se gostou, deixa o like e deixa também o seu comentário e não esqueça de se inscrever no canal.